E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto muito importante no canal, que é o assunto da moto nova. Vocês sabem aqui no canal que a gente tem uma meta, que a cada um milhão de inscritos, eu compro uma moto nova aqui pra fazer vídeo pra vocês. E nesse momento a gente acabou de bater 12 milhões de inscritos e até já lançamos a moto nova de 12 milhões, que no caso é a CB1000. Essa aqui é a moto que entrou aí em 12 milhões de inscritos, a nova CB1000. A gente foi lá, comprou essa moto zero na loja, mano. Sério, eu tô, tipo, muito feliz, porque eu nunca imaginei que eu ia lá na Honda e ia comprar uma moto zero, eu juro pra você isso. E olha aqui o leãozão, mano. CB1000 foi a moto de 12 milhões de inscritos. É essa daí, ó. Só que agora o canal já passou de 12 milhões e 200 mil inscritos. A gente já tá quase chegando em 2 milhões e 300. Pra quem fala que o canal tá falido, acho que o canal tá crescendo até aqui demais, não é mesmo? E logo, logo vai bater 13 milhões, mano. Tipo assim, acho que daqui no máximo 40 dias a gente já vai ter batido 13 milhões de inscritos. Então, chegou o momento aí da gente já começar a pensar em moto, começar a dar uma olhada. Afinal, a CB1000 ainda tá sendo amaciada, mas, infelizmente, o tempo dela aqui, ó. Acho que não vai ser muito longo. Porque, mano, você está gostando demais dos vídeos, entendeu? Tem muita gente se inscrevendo aí no canal, sério. Muita gente se inscrevendo no canal. Então, eu acredito que vai chegar nos 13 milhões, mano, muito rápido. Temos aqui também nosso Baby Junior, né, que voltou pra casa, tava lá na oficina fazendo o novo motor. Deu um BOzinho aqui, ó, nessa parte do carburador, sabe, galera? Deu um BOzinho bem ali. O que que foi, mano? Por que que você tá latindo aí, vindo aí, quente aqui pro meu lado aqui? Hã? Mas, já tá sendo resolvido aquilo ali. E a Today, mano, tá ficando, ó, tá ficando cada vez mais redonda. Eu vi que teve gente que falou do motor quebrando e tal. Mas, galera, motor fuçado, mano, acaba estragando muito. Acaba estragando mais do que o normal. Então, vamos ter um pouquinho de paciência com a Today, não é mesmo? A culpa não é do pessoal da AutoGiro, culpa não é do pessoal da oficina. Eu escolhi colocar esse motor aqui, que é super velho, esse motor velho, é velho. E não foi falta de aviso da parte da oficina que a gente deveria comprar um motor de uma moto mais nova pra mexer, pra não dar esses problemas. Só que eu sou teimoso, eu falei que eu queria fazer nesse motor. Quem sabe, mais no frente, né, coloca no motor mais novo. Eu tô num projetinho aqui, ó, nessa motoca aqui, que é a Titan, tá ligado? A Titan aqui, ó, tá em projetinho. Já foi feito projetinho nas rodas, ali na bengala, aqui o guidãozinho eu mudei, sabe? E logo, logo, quem sabe a gente não vai mudar o motor dela também. Mas isso aí é mais pra frente. Até porque o projeto da Titan ainda tá indo meio com calma, assim, sabe? É um projeto que tá indo devagarinho. E agora eu posso até dar um foquinho na XJ, né, mano? Tá sem chave aqui. Mas a XJ, eu falei pra vocês que eu queria mudar ela. Só que eu tava esperando a moto nova do canal chegar, o canal bater 12 milhões. E ela tá aqui. Então quer dizer que agora a gente já pode até mexer ali na XJ6. Deixar a XJ6 do nosso jeitinho. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma volta e em seguida eu vou lá na loja de moto. E chegando lá, vamos ver qual moto que pode ser a nova aqui do canal. Mano, deixa o like, vamos lá comigo. E rapaziada, tá um pouco cedo pra falar de moto nova. Mas em 13 milhões de inscritos, velho, tem que ter a moto nova aqui do canal. Então eu já começo a pedir opinião logo cedo. Que é pra quê? Pra eu começar a ter certeza, né? Tipo assim, eu tinha falado com vocês da moto nova. E a CB1000 foi lançada no meio do período, sabe? Então tipo assim, meio bizarro. Ô, mano. Que coisa é esse cara, velho? Esse cara é um vizinho, mano. Pera aí. Deixa eu parar aqui. Ô, vem cá. Viu? Não, você que mora do lado de casa ali, que foi lá falar comigo? Que que foi aquela patifaria que você fez lá no meu carro? O que você tá falando? Que lá que você fez no meu carro mesmo? Eu tô falando, rapaz. Eu tô trabalhando. Não, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Você murchou o pneu do meu carro lá na frente de casa. Tá viajando. Crá, que foi? Tá viajando. Eu vi na câmera. Você não sabia que tem câmera lá em casa? Viajando. Nós tivemos aquela conversa lá que até agora você não resolveu. Ah, meu amigo. Tem uma patifaria lá. Que patifaria o quê? Patifaria é o que você tá fazendo. Você vai lá e fica lá murchando o pneu dos outros. Rapaz do céu. O menino não tá batendo bem na cabeça. Não tô batendo bem na cabeça. Eu sei que não tá batendo. O cliente não tá indo lá não pra você fazer manicure, mas não? Ah, pronto. Viu? Pararam de lá? Você tá 3 horas da tarde. Eu tô trabalhando. Você tá trabalhando aonde? Tô trabalhando. Isso não te interessa. Então. Então, mas não te interessa também, ué. Agora o que me interessa é o seguinte. Como que você me para no meio da roupa e fala que eu murchei o teu pneu? É porque você murchou mesmo, ué. Da onde você tira isso? Da onde eu tirei? Não, eu vi na câmera. Primeiro, primeira vez. Eu fui lá ver meu carro. Meu carro tava com o pneu no chão. Vai vendo. Primeiro, seu marco. Tem que resolver aquela parada. Resolver o quê, meu filho? Você tá ligado, tá? Que ali é uma vizinhança de família. Ahn. E ali é lugar de fazer isso? De ficar murchando o pneu do carro dos outros? E você continua com os barulhos lá. Os escapamentos dos seus carros. Isso aqui é barulho? Isso aqui faz barulho aonde? Eu não tô mesmo. Não dá nem pra conversar. Ué, não dá pra conversar o quê? Escapando o negócio... Aí depois... Ahn. Aí depois... A gente não resolveu nem isso aí ainda. Não resolveu ainda. E você vai lá e murcha o pneu do meu carro. Você não dá satisfação. Não, 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 não. Para que você foi lá e murchou o pneu do carro. Não tem problema. Aí você veio me acusar. Para no meio da rua, três horas da tarde. Mas você falou que você trabalhava no YouTube. Ué, mas você tava murchando. Eu tô falando que você murchou o pneu do carro lá. Aí você murchou mesmo? E as manicure? O manicure o quê, fi? Que pneu de carro, rapaz? Tá viajando. Deixa eu fazer mal o que tem que fazer. É só isso que você tem que falar pra mim? Só isso o quê? Eu vou entregar essas imagens na mão da polícia. É? Posso entregar? Pode, claro que você pode. Pode, porque é você lá. Hein? É você lá, entendeu? Você clareou lá depois que eu vou... É, consegui clarear. Deu até pra pegar o brilho da sua careca. É? É. Deu. Você deu. Entendeu? Você tá ligado que aqui é zica, né? Zica o quê, fi? Rapaz, é zica. Ah, pronto, zica. Zica é vírus, irmão. Você é vizinho, igual qualquer vizinho, entendeu? Você tem que ter respeito. Não, rapaz. Você tá achando que é trouxa teu lá, que você vai fazendo as coisas lá e... É trouxa o quê? É, trouxa o quê? Você é que foi lá e murchou o pneu do carro, velho? Olha as coisas que você faz. Isso é coisa de homem fazer, um homem que nem você. Tá louco. O cara é mais velho já. Tá variando. Tinha que ter vergonha. Tá variando a cabeça. Você tinha que ter vergonha. Três horas da tarde. Você tem que criar vergonha na cara. Você é louco. Porque onde você tava? Porque você foi lá e foi lá murchar aquele pneu. Foi dar uma murchadinha no pneu? Eu vou bater foto. Bate foto da placa. Tira foto da placa. Aí, ó. Tira foto da placa. Não tem placa, né, pra você tirar foto. Vai tirar foto minha aqui, só se for. Tira aí, ó. Vai pose. Entendeu? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele vídeo que você tá lá vandalizando o meu carro e vou passar pra frente, mano. Vou passar esse vídeo pra frente, entendeu? E aí você pega... Não, aí você pega e se vira, entendeu? Vai resolver o quê, filho? Eu vou comprar uma massa 2 pra você polir essa cabeça sua aí. Entendeu? Vai. Hã? Vai dar. Aí. Aí, rapaziada. Ah, pronto. Falando de moto, o cão aparece. Oxi. Hã? Mano, eu vi na câmera, véi. Eu vi na câmera que foi ele. Entendeu, galera? Eu vi na câmera que foi ele que fez isso aí mesmo, véi. Por isso que eu falei com ele. Mano, o cara murchou o pneu do carro, véi. Por pouco, sei lá, não usou o meu carro mais. Ele tinha que ouvir mesmo. Tinha que ouvir mesmo. E ele ainda vem com esse papo ainda de que moto, não sei o que, quer falar da moto. O que a moto tem a ver? O que a moto tem a ver, mano? Murchar pneu dos outros. Tá ligado? O cara não sabe se eu estivesse pisando do carro numa emergência. Sei lá. Pisando do carro numa emergência. É complicado, tio. Complicado. Negócio de escolher moto aí na escola agora outro dia também. Porque falar pra você, mano. Eu fiquei pistola da vida já, mano. Dá vontade de voltar lá e começar a discutir com ele de novo, sabe? Mas eu não vou fazer isso pra eu não perder minha razão. Eu sei que, tipo assim, é uma falta de respeito total, mano. Da parte dele. O cara ficar com essa marcação pra cima de mim. Ele tá numa marcação pra cima de mim, galera. Que não é normal, velho. Ele tá numa marcação que é, tipo assim, é surreal. Ele, tipo... Ele realmente tá na minha cola, velho. Tá na minha cola. Porque quando ele não tá reclamando agora do barulho, ele tá lá vandalizando minhas coisas. Murchando pneu. Tá ligado? Murchando pneu. Vai te catar, tio. Vai te catar, careca. As ideias, mano. As ideias do cara. Não vou falar, mano. Não é nada mesmo. Vou fazer o seguinte. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Eu vou estar lendo aí os comentários, né? Vamos ver se esse cara comenta também. Você viu? Tirando foto minha. Quer tirar foto até da placa da moto. Vai tirar foto de que placa, meu filho. O bagulho aqui é zero. Não tem placa. Mano, o cara é um comédio, hein, velho. O cara é um comédio. O cara quer intimidar mesmo, sabe? Quer deixar pra baixo intimidando. E, vixi, pessoas assim não conseguem nada comigo, não. Não se dá bem comigo assim, não. Vixi, nem a pau, Juvenal. Galera, sério. Eu fico até meio chateado de fazer um vídeo desse. Postar um vídeo desse. Mas, galera, na hora que eu encontrei com o cara, mano, eu não aguentei. Eu tive que falar tudo pra ele. Porque não sei se vocês estão lembrados aí do que que ele fez aqui em casa, né? Ele veio aqui em casa, ele me ameaçou no portão. Até ir ok, eu levei na calma, levei na tranquilidade. Mas, galera, ele veio aqui em casa e murchou o pneu do meu carro. Bem aqui na frente, sabe? Mano, isso pra mim foi o fim da gota. Foi um negócio, assim, surreal. Um negócio, assim, que me deixou muito chateado mesmo. E, tipo assim, muito bravo, sabe? Porque você acaba ficando nervoso, né? Com a situação dessa. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso aí. Infelizmente, não consegui ver a moto nova hoje. Mas já vou estar de olho. Deixa aí sugestões nos comentários que eu vou estar lendo tudo. E por hoje é só, né? Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu! E fui!